Quem como Deus? Quem como Deus? Está fraco demais. Quem como Deus? Agora sim, aqui tem guerreiro do exército de São Miguel. Vamos sentar para a gente juntos meditar a palavra de Deus. Hoje a pregação é pregação importante para você responder uma pergunta que você pode já ter feito nos últimos tempos. Uma pergunta que muitas vezes fica sem resposta. Como a minha oração pode alcançar o milagre que eu necessito? Por que a minha oração não está alcançando o milagre e a resposta que eu tanto preciso? O que está faltando fazer? Então é importante você tomar nota, pega o seu caderno de anotação, pega o seu celular para anotar e não perder nada. Porque a gente vai dar para você três pontos para você aprender como fazer uma oração que alcança milagres. Uma coisa que você não pode fazer, porque pode estar prejudicando. Uma coisa que você deve fazer e a prática ideal para você alcançar o milagre que você necessita. Amém? Esse milagre está na sua porta. Pensa qual é o milagre que você está clamando, que você veio hoje, já por antecipação, amanhã começa o encontro do Exército de São Miguel e hoje nós já vamos falar sobre como vamos alcançar esse milagre e você já vai colocar em prática, você aí já vai colocar em prática também para descobrir qual é a forma de alcançar este milagre. E a gente vai ter uma pessoa que vai nos acompanhar, já já eu apresento, é surpresa, uma pessoa da Sagrada Escritura que nos ensina a fazer a prática ideal. Em primeiro lugar, eu vou dizer o que é a prática que às vezes nós fazemos que não tem efeito. Muitas vezes o milagre que a gente quer é um milagre na vida de outra pessoa que a gente convive. Ah, irmão, é porque o senhor não mora com meu esposo, irmão Emanuel Maria. É difícil, ele entra na minha casa, irmão, ele sai jogando as coisas para todo lado, é meia em cima da televisão, é calça espalhada até na cozinha, irmão, a bagunça é grande demais. Se fosse só isso, irmão, tem outras coisas piores. Aí talvez você pense, irmão, mas a minha esposa, se o senhor conhecesse, ai, irmão, ela é difícil demais. Então, qual é a sua intenção de oração? Muitas vezes é para mudar a vida de outra pessoa. E muitas vezes, deixa eu te dizer, a gente faz uma coisa que não é a ideal, que é falar demais. Para e pensa, quantas vezes você já falou para o seu esposo não fazer aquilo? Muitas. Não foi mais de dez? Para ele não aprontar, para ele parar de fazer isso. Quantas vezes você já falou para a sua esposa, para o seu filho, menino, vai estudar. Menino, eu já falei tantas vezes para ele estudar, irmão, já falei tantas coisas. Está lembrando aí das vezes que você já falou para as pessoas o quanto deveria mudar e não mudou. A oração começa muitas vezes com o falar, só que o falar é a primeira coisa que nós fazemos que, na maior parte das vezes, não tem resultado. Não é verdade? Quantas vezes a gente já falou para isso ou para aquilo mudar e a mudança não acontece. E essa é a primeira prática que muitas vezes nós fazemos e que não tem efeito. Anota aí, então. Primeira prática que a gente deve tomar cuidado e parar um pouco de fazer é o falar demais com a outra pessoa. porque a gente tem que passar para o segundo movimento que esse é muito importante. Muitas vezes as pessoas falam irmão Emanuel Maria, eu junto com a família Exército de São Miguel tenho aprendido o valor da oração e tenho aprendido que a oração muda o coração das pessoas que eu amo. Sabe quando a gente fala muito e a fala já não muda, mas quando a gente reza as coisas acontecem. Assim dizia o Padre Rufus, quando eu rezo as coisas acontecem. Porque na oração quem age é Deus. E a gente vai aprender hoje como rezar direito. Pega aí a sua Sagrada Escritura no Antigo Testamento, primeiro livro de Samuel. Nós vamos abrir no primeiro livro de Samuel no capítulo primeiro. Abre aí na sua Sagrada Escritura, primeiro livro de Samuel, capítulo primeiro. Um livro da Sagrada Escritura muito importante para nós. Ajuda aí, quem não está encontrando na Bíblia, fala com ele que é depois do Gênesis e antes do Apocalipse. É fácil de encontrar. Amém? Acharam aí? Primeiro livro de Samuel. Onde está o negócio aqui? Pronto. Primeiro livro de Samuel. Você abre aí. A gente vai ver a história de uma mulher chamada Ana. Essa mulher chamada Ana tinha um sonho. Ela era casada e o sonho dela era ter um filho. Como é o sonho de muitas mulheres, a gente sabe que muitas mulheres casadas... Eu rezo muito por uma mulher casada que inclusive já me encontrou aqui há pouco na comunidade Canção Nova e pede esse presente a Deus e eu rezo muito por ela e por todas as mulheres que estão casadas e estão pedindo esse dom da maternidade. Assim era Ana. Ana começou a ter a atitude certa que é a oração. E a oração pode alcançar milagres se nós rezarmos do jeito certo. Hoje é quinta-feira de adoração e a gente aprende aqui a rezar e a rezar com decisão. E a oração de Ana é uma oração que nos ensina em alguns passos a alcançar o objetivo. E a primeira coisa que Ana faz está lá no livro no primeiro livro de Samuel capítulo 1 ela rezava em seu coração. Muitas vezes a gente reza e reza em voz alta e isso é importante nós rezarmos em voz alta como é eficaz a oração do Santo Rosário como é eficaz a oração das ladainhas mas essa oração tem que ser uma oração com o coração. Antes de rezarmos com a boca o nosso coração tem que estar unido a Deus. Será que o seu coração está profundamente unido a Deus quando você reza? Como é que eu sei irmão que a minha oração está unida a Deus? Como é que eu sei que eu estou alcançando o coração de Deus a oração eficaz que alcança o coração de Deus é uma oração que permanece em união com Ele e ela Ana ficou em união com o Senhor porque ela foi ao templo do Senhor e lá ela permanecia em oração e ela permanecia entre lágrimas e a oração era com o coração porque ela não precisava de muitas palavras mas o seu coração transbordava sabe quando você precisa de alguma coisa do Senhor sabe você precisa daquela graça e você vai e você começa a chorar tem um padre muito amigo do nosso instituto que ele fala irmão tem muitas pessoas que não se ajoelham mas quando a oração é difícil quando a graça é grande quando o milagre é tremendo a primeira coisa que se faz é ajoelhar na beirada da cama e clamar e clamar entre lágrimas como Ana fez lá na Sagrada Escritura está escrito no primeiro livro de Samuel que Ana chorava na presença do Senhor a necessidade é grande a oração foi mais forte era oração com coração era oração firme era oração intensa e essa oração e agora a segunda característica da oração é uma oração perseverante uma oração que não desiste quanto tempo você está rezando pela conversão do seu filho dois anos tem que rezar mais irmão eu estou rezando já há dez anos para que o meu companheiro se aceite casar comigo ele está com o coração fechado irmão o que mais eu preciso fazer persevera na oração eu estou pedindo uma graça para a minha própria vida já há quinze anos e a graça ainda não chegou mas eu estou perseverando na oração e estou firme esperando no Senhor como Ana esperou naquela hora as pessoas pensaram que ela estava falando outra coisa e o sacerdote Eli achou que ela estava embriagada porque ela estava falando e chorando e estava no coração chorando muito e ele disse mulher para de beber e falou com ela para ela parar de beber porque achou que ela estava embriagada e ela disse não eu não estou embriagada mas o meu coração está em dor o meu coração está angustiado e eu estou perseverando na oração porque ela queria alcançar essa graça de conceber e ter a luz e dar a luz um filho e aquela hora o sacerdote viu que a oração daquela mulher era uma oração com coração e aquela oração daquela mulher era uma oração perseverante era uma oração que perseverava no Senhor como você que persevera na oração já há tanto tempo a tua graça vai chegar porque escuta bem Deus não demora ele capricha amém Deus não demora ele capricha e ele está caprichando para que a graça venha do jeito dele quando ele quiser e que o teu coração esteja pronto para isso porque aquele que iria nascer Diana não era uma pessoa qualquer mas era um profeta um dos maiores profetas que a história de Israel já viu eu falo do profeta Samuel aquele que carregava o nome de Deus no seu próprio nome aquele que fez a unção do rei Davi aquele que promoveu grandes coisas foi ele que foi profetizado nessa hora em que Ana rezava a oração é uma oração fiel e perseverante de Ana ela rezava com coração e ela rezava com fidelidade Ana alcançou isso para uma pessoa que ela era ela própria mas muitas vezes a gente reza como eu dizia para uma pessoa que nós amamos e que precisa de uma graça muito particular e eu partilho com vocês uma história que o Padre Rufus presenciou aliás que eu estava ao lado dele lá na nossa casa em Fortaleza uma história eu comecei a contar há pouco na outra pregação eu adianto aqui porque talvez alguém esteja vendo somente agora e não saiba o que aconteceu Padre Rufus um dos maiores exorcistas da história da igreja um sacerdote de oração poderosíssima eu falava há pouco com um dos missionários da comunidade contavam que aqui bastava o Padre Rufus entrar na chácara e as pessoas que estavam envolvidas com o inimigo já começavam a manifestar isso acontecia por causa da unção e da autoridade desse sacerdote da unção e da autoridade desse sacerdote que clamava as graças com humildade com perseverança e ele tinha uma oração com coração e uma oração fiel eu falava de uma mulher que ele atendeu no primeiro evento misericórdia Brasil que a gente fez uma mulher que quatro homens não conseguiam segurar que estava manifestando violentamente sob a ação do inimigo de Deus e ela jogava as pessoas para longe dois sacerdotes um diácono vários leigos ministeriados em oração de libertação não conseguiam alcançar a graça de libertar essa mulher da ação do inimigo e o Padre Rufus em 15 minutos alcançou essa graça conversando com ela e rezando por ela a graça foi tremenda e aquela mulher saiu como eu dizia de mãos dadas com ele saiu muito feliz mas tem a segunda parte da história que eu quero contar com vocês agora essa mulher infelizmente fazia parte de uma família de políticos e eles para alcançar a grande graça para eles que era vencer uma eleição eles procuravam o inimigo de Deus procuravam feiticeiros pessoas que faziam oferendas e lá eles faziam rituais e essa mulher se deixou levar pelos irmãos dela e ela procurou esse feiticeiro mais uma vez e fez um outro ritual ainda mais forte para ganhar uma eleição resultado ela até ganhou a eleição mas ficou ainda mais violentamente possessa do inimigo irmãos na segunda vez que o padre Rufus veio a nossa casa em Fortaleza no Ceará ele rezou por essa mulher e quando falaram que ela estava vindo de novo o padre Rufus disse mas o que houve a libertação dela foi tão bela no ano passado só que ela tinha procurado outra vez sabe quando na Sagrada Escritura diz que quando um demônio é expulso e ele encontra a casa bem arrumada e se a casa não foi cheia do Espírito Santo ele vem de novo entra naquela casa e faz a destruição mais uma vez naquela casa e assim foi com essa mulher ela mais uma vez invocou o inimigo de Deus e ao invocar o inimigo mais uma vez o inimigo veio para junto daquela mulher imagina aquela cena o padre Rufus estava esperando naquela hora ela chegar e ela chegou naquela sala era uma sala pequena que existe no nosso convento de Fortaleza estava eu acompanhando o padre Rufus como tradutor junto de nós estavam quatro irmãos fortes que era para segurar alguma pessoa que precisasse de ajuda naquela hora e para proteger o padre Rufus porque muitas vezes o inimigo olhava para ele com ódio e ia atacá-lo diretamente olhava com ódio e ia diretamente fisicamente para ele uma vez ele conta que até aqui ele estava atendendo uma pessoa aqui debaixo deste rincão e de repente o inimigo se soltou e correu e deu um soco nele por causa do ódio que o inimigo tem de um sacerdote exorcista o ódio que o sacerdote tem que o inimigo tem de um sacerdote que vive a graça de Deus então imagina essa cena uma sala que não era tão grande eu o padre Rufus e mais quatro irmãos que estávamos lá e mais duas irmãs intercessoras a gente estava aguardando ela chegar hora que ela chegou ela chegou já com a cara meio fechada mas na hora que ela entrou na sala ela quis sair e aí a pessoa que estava acompanhando a ela era um filho dela e mais uma irmã dela estavam acompanhando uma amiga dela aliás estavam acompanhando ela quis sair mas eles seguraram e naquela hora ela ficou e na mesma hora ela era uma senhora doce com uma voz bem fininha na mesma hora ela falou com uma voz muito grave dizendo acha que pode me vencer ela quem me chamou de novo para entrar aqui e eu não vou sair nunca mais impressionante não é? o inimigo acha que ele tem direito sobre as nossas almas deixa eu dizer para você uma verdade que é das verdades mais profundas da sua vida a sua alma tem um dono e o dono da sua alma é Jesus o inimigo é um mentiroso e ele acha que pode ter controle total sobre a sua vida mas se em qualquer momento da sua vida você renunciar ao inimigo e der a tua autoridade a Jesus essa graça acontece renunciar ao inimigo mas naquela hora não era aquela mulher que estava falando era o inimigo pela boca dela e ele falou você acha que vai me tirar daqui eu não vou sair daqui nunca e aquela hora ela começou a manifestar estava não estava agindo como ela uma senhora pequenininha doce mas naquela hora estava falando de forma muito agressiva e começou a manifestar foi para agredir o padre Rufus com aquele movimento e os irmãos claro seguraram ela para proteger o padre imagina essa cena os quatro irmãos bem fortes segurando ela e ela fazia assim com o braço e jogava o irmão para longe os outros seguravam e ela de novo fazia eu nunca vi tanta força numa senhora tão fraca de um metro e meio de altura franzina que naquela hora mais forte do que quatro irmãos de um metro e oitenta fiquei muito impressionado e eu já tinha acompanhado o padre Rufus em oração e não sabia que aquela ia ser a oração mais forte que eu ia presenciar na minha vida o padre Rufus começou a rezar e naquela hora o inimigo dizia eu não vou sair daqui porque quando você me tirar ela vai me invocar de novo e eu vou voltar ainda mais forte o padre Rufus era um sacerdote experiente mais de 30 anos de ministério de libertação ele tinha e ele conhecia cada artimanha do demônio e ele conhecia que o nosso coração era fraco sabe o teu coração como o meu o nosso coração não é perfeito e para isso nós precisamos de ajuda para isso nós precisamos de ajuda e para isso nós precisamos de outras pessoas que nos firmem na oração você veio aqui com mais alguma pessoa talvez esposo esposa amigo amiga ou talvez você tenha vindo só mas a pessoa que está do teu lado agora vai te ajudar olha para ela e diz eu conto com você para me ajudar quando eu tiver fraco eu conto com você para me ajudar quando eu tiver caindo aperta ele e diz me ajuda quando eu tiver precisando desse jeito essa pessoa vai te ajudar e o padre Rufus percebeu que aquela mulher não tinha forças para permanecer firme dizendo não ao inimigo de Deus aquela mulher não tinha forças para caminhar sozinha e naquela hora o padre Rufus estava vendo aquela sala e ele teve o discernimento exato ele sabia que aquela mulher tinha um filho que estava lá era um jovem de vinte e poucos anos talvez vinte e um vinte e dois um estudante de faculdade mas naquela hora o padre Rufus entendeu que a resposta para aquela mulher era aquele filho que a amava se há alguém que pode fazer algo por você é alguém que te ama é alguém que já demonstrou o amor por você não somente te dando presentes isso é algo bom e importante mas a verdadeira prova de amor é quando a gente está pronto a se sacrificar pela pessoa que a gente ama é ou não é? imagine aqui uma mãe vocês que são mães aqui uma mãe mostra o seu amor pelo filho dando um presente de Natal claro mas uma mãe mostra o seu amor pelo filho quando ele está com febre e leva ele para o hospital não é mesmo? quando o filho está fazendo algo que não está certo e a mãe vai lá e fala filho eu estou ao teu lado eu sou tua mãe eu estou contigo é assim que uma mãe mostra o amor e o padre Rufo sabia que aquela mulher precisava de força aquela mulher precisava de alguém que a amava e ele sabia que aquele filho era a resposta dela naquela hora a mulher estava manifestando não estava consciente de nada mas estava deitada no chão porque ela não conseguia nem se levantar e naquela hora o padre Rufo chamou o filho dela para perto e disse para mim para que eu traduzisse para ele fala com ele que a oração de libertação quem vai fazer é ele eu traduzi para ele ele disse eu não sei rezar ele não tinha costume de oração ele ia à missa de domingo mas ele não tinha costume de rezar mas o padre Rufo disse para ele você vai me ajudar na oração naquela hora filhos amados aquele homem aquele jovem homem entendeu que a missão era dele e o padre Rufos falou você vai rezar comigo coloque a mão sobre a mão o braço da sua mãe naquela hora o menino estava com medo porque a mãe estava muito agressiva não estava em plena vontade dela mas era o inimigo que estava manifestando mas ele colocou a mão sobre o braço da mãe e naquela hora o padre Rufos começou a conduzir uma oração irmãos foi a oração mais bela que eu já vi na minha vida se alguém me pergunta irmão Emanuel Maria o senhor consegue explicar para mim o que é a misericórdia eu conto essa história o senhor consegue explicar para mim como é a misericórdia em ação eu conto essa história irmãos naquela hora o padre Rufos começou a conduzir uma oração para que aquele jovem pudesse repetir eu vou mudar o nome da mulher para que ela não seja conhecida vamos supor que o nome da mulher é Márcia e ele disse para o filho fala comigo agora mamãe Márcia e o menino repetiu mamãe Márcia e aí o inimigo da boca da mulher disse a Márcia não está aqui e o padre Rufos não deu ouvidos e continuou mamãe Márcia e o jovem respondendo mamãe Márcia e ele disse fala com ela eu te amo e ele começou a dizer eu te amo eu estou aqui cada palavra que o padre Rufos ia dizendo ele ia repetindo eu estou aqui eu quero te ajudar mãe conta comigo eu te dou forças você pode contar comigo você pode contar comigo em todos os momentos e naquela hora o inimigo que estava tão furioso de repente parou de manifestar e umas lágrimas começaram a surgir no rosto daquela mulher e aquele menino continuou dizendo mãe eu vou rezar todos os dias por ti eu vou rezar para que a tua fé permaneça firme mãe eu vou te ajudar a ir à igreja eu vou te ajudar a rezar o terço mãe eu te amo tu és um exemplo para mim tu me cuidaste de mim quando eu estava pequeno tu tiveste paciência comigo e agora eu vou retribuir eu vou cuidar de você eu vou cuidar de você o tempo todo e quanto mais ele falava mais aquela mulher chorava e o padre Rufos de longe rezava aquela hora a manifestação foi acabando e naquela hora aquele jovem levantou a sua mãe que já tinha voltado ao normal e naquela hora os dois deram o abraço mais lindo que eu já vi na minha vida e aquele jovem por causa da oração dele e da caminhada dele alcançou a libertação para sua mãe da glória a Deus porque isso é milagre é milagre de uma pessoa que reza é milagre de uma pessoa que ama os dois estavam entre lágrimas e naquela hora ninguém conseguiu ficar sem chorar nem eu traduzindo nem os irmãos que estavam ao lado segurando e vendo aquela reação tão violenta daquela mulher e agora vendo essa cena tão bela daquela mulher que se convertia por causa da oração de um filho por causa da oração de um filho que a amava de todo o coração oração perseverante viram? primeiro ponto falar não adianta muito mas rezar adianta e rezar com amor esse é o segundo ponto que é muito importante que cada um de nós deve fazer eu convido vocês a empreenderem um caminho de oração porque as graças podem não ter chegado ainda na sua vida porque a oração ainda não é feita com todo o coração e com fidelidade e perseverança lá na família Exército de São Miguel nós temos lives de oração diárias de madrugada do Rosário ao meio-dia Pompeia à tarde o texto da misericórdia à noite o texto do combate e a gente vê pessoas alcançarem graças todos os dias vindo para cá eu estava no aeroporto e uma pessoa me parou e falou e meu coração já se comoveu falou assim irmão eu queria agradecer ao senhor porque nos tempos da pandemia eu estava pensando em tirar a minha própria vida mas foi por causa de uma das lives rezando com vocês o poderoso texto do combate que eu decidi não tirar a minha vida e hoje eu estou aqui sou uma mulher de fé graças a família Exército de São Miguel porque eu aprendi a rezar e a oração se tornou a minha maior alegria amém eu tenho certeza que no coração de cada um de vocês quando aprenderem a rezar a oração vai ser a maior alegria de vocês vai ser a alegria maior do coração de vocês a oração é tudo na vida de uma pessoa a oração pode mudar os acontecimentos diz muitas vezes a nossa irmã Maria Raquel a oração que não é ouvida é aquela que não é feita se você reza a oração chega ao coração de Deus a gente falou das palavras que muitas vezes não tem efeito e a gente falou da oração que é eficaz que é uma oração e uma oração feita com perseverança uma oração feita com insistência uma oração feita com coração mas há corações duros que precisam de uma oração feita diante de Jesus Eucarístico tem muitas pessoas que perguntam irmão eu não entendo porque que diante porque que nas lives do Instituto todas as lives são diante de Jesus Eucarístico porque que todas as orações são feitas diante da presença de Jesus no Santíssimo Sacramento e nos encontros nacionais que fazemos do Exército de São Miguel as pessoas dizem irmão são tantos momentos de adoração é adoração no Santo Rosário é adoração no texto do combate é adoração na hora da misericórdia adoração adoração porque isso esse é o segredo vocês estão descobrindo o segredo para que a oração chegue lá onde a graça está precisando ser clamada e ainda não alcançou aquela graça que você está pedindo aquela graça mais cara ao coração de Jesus que você está clamando e que ainda não chegou experimenta pedir essa graça com fidelidade e com perseverança diante de Jesus Eucarístico essa graça vai chegar muito mais rápido se você com perseverança e com fidelidade encontrar o Senhor se você com perseverança e com fidelidade permanecer firme na adoração porque lá na adoração o Senhor se deixa encontrar e lá na adoração as graças são derramadas sobre cada um de nós na minha própria história de vida eu tenho um testemunho poderosíssimo do que pode ser alcançado na graça da adoração eu preciso partilhar com vocês algo que mudou a minha vida é que se não fosse essa graça eu não estaria aqui hoje talvez eu não fosse católico talvez sabe lá Deus onde eu estaria se não fosse uma oração feita na adoração com fidelidade eu nasci em Brasília sou brasiliense filho de pais mineiros vivi em Brasília até os meus 16 anos fiz prova de vestibular e fui morar em Belo Horizonte naquela cidade tão bela e abençoada vivendo em Belo Horizonte eu queria aproveitar uma vida e uma vida de liberdade que eu achava que ia encontrar felicidade muitos jovens que estão me escutando alguns jovens que estão aqui podem ter sido trazidos por seus pais e acharam que nas coisas do mundo encontram liberdade deixa eu dizer pra você não existe liberdade sem união com Deus porque quando se busca liberdade longe de Deus se encontra escravidão e o prazer de uma noite é a tristeza do dia seguinte uma noite de festas no dia seguinte gera tristeza e angústia uma noite de prazeres pode gerar uma dor no dia seguinte e isso que acontecia comigo imagina um jovem que estava na faculdade saia com seus amigos pra faculdade ia pra festas e de festas ia pra outras festas um jovem que vivia um namoro que não era um namoro santo eu não vivia um namoro santo com a minha namorada nós vivíamos em pecado constante mas eu achava normal e pra mim essa vida era a vida feliz porque eu seguia o que o mundo ensinava talvez você conheça algum jovem que acha que é feliz indo de balada em balada de festa em festa de namoro em namoro ou de ficado em ficado ou disso ou daquilo e depois passa o dia seguinte e continua a vida achando que a alegria está aí e pergunta pra ele pra esse jovem você é realmente feliz? você pode dizer que a felicidade está no seu coração e esse jovem talvez vá gaguejar porque não sabe se encontrou a verdadeira felicidade ou não assim era eu essa felicidade eu achava que existia até o momento em que o meu irmão foi morar comigo em Belo Horizonte buscando a tal felicidade a tal alegria esse meu irmão começou a participar de um grupo de oração na universidade e lá na universidade ele começou a ter uma experiência profunda com Deus ele começou a ser um jovem de oração eu preciso dizer pra vocês que a alegria e a oração do meu irmão começaram a me incomodar e eu fiquei com muita inveja do meu irmão inveja profunda eu tinha no coração por quê? porque o meu irmão não ia pras festas não ia pras baladas não bebia bebida alcoólica como eu fazia e o meu irmão era feliz e a felicidade do meu irmão era indestrutível a felicidade do meu irmão era indestrutível porque não passava numa noite pro outro dia ele dormia feliz e acordava feliz e nada podia destruir a alegria do meu irmão e eu tinha inveja dele porque eu queria ser feliz como ele fazendo as coisas do mundo existe felicidade no mundo? não existe felicidade no mundo se a gente não tem Deus mas existe felicidade no mundo com Deus e olha o que vai acontecer eu comecei a perseguir o meu irmão e perseguia ele sabe briga de irmão e irmão mais velho acha que tem sempre a razão quem é filho mais velho aqui levanta a mão olha aí não é verdade filho mais velho não tem sempre razão não quer mandar nos irmãos mais novos quer dizer o que é certo o que é errado na vida dos irmãos mais novos e quem é caçula aqui levanta a mão o irmão mais velho já não encheu a sua paciência a irmã mais velha já não perseguiu de todo jeito pois era isso que eu fazia enchia a paciência do meu irmão fazia confusão com ele perseguir meu irmão na paz tranquilo e eu tinha muita inveja do meu irmão e começava a persegui-lo insistia perseguindo meu irmão e aí chegou um dia um belo dia em que Deus preparou para que a minha conversão acontecesse para que aquela mudança de vida fosse para sempre morávamos eu e ele num pequeno apartamento lá em Belo Horizonte um apartamento de um quarto pequenininho e a gente morava lá juntos e chegou um dia que eu queria levar minha namorada para passar a noite comigo e eu falei com meu irmão vá lá hoje dormir na casa de algum dos meus tios ou vá na casa de algum dos meus amigos que eu vou trazer minha namorada para casa e o meu irmão disse tá bom tudo bem eu tinha preparado tudo imagina um apartamento todo preparado só estava eu e a minha namorada eu gosto muito de cozinhar fiz uma pizza deliciosa eu mesmo que preparei uma pizza gostosa daquele jeitinho assou a pizza uma delícia estava aquela pizza e pronto a gente tinha comido e depois a gente tinha a noite inteira só para nós irmãos naquela noite aconteceu algo que eu não entendi naquele momento foi algo impressionante para mim naquela hora de repente do nada eu falei vou te levar para casa e ela disse o que? a gente tem a noite inteira só para nós teu irmão não está aqui a gente está só nós dois aqui eu disse eu tenho que te levar para casa eu não entendi o que estava acontecendo no meu coração mas eu disse eu tenho que te levar para casa e eu tenho que te levar para casa agora ela não entendeu nada ela achou que coisa estranha aconteceu alguma coisa eu disse alguma coisa eu disse não você não disse nada mas eu tenho que te levar para casa eu saí de casa levei ela em casa e voltei para casa com o sentimento de que estava tudo diferente em mim eu não entendi o que estava acontecendo no meu coração porque as coisas estavam mudando alguma coisa tinha mudado dentro de mim e eu não sabia explicar o porquê e logo no dia seguinte eu amanheci com o desejo de buscar a Deus eu disse para vocês que irmão mais velho não dá o braço a torcer eu não fui para o grupo de oração do meu irmão mas eu procurei um outro grupo de oração na universidade e comecei a participar daquele grupo de oração eu comecei a buscar mais a Deus a ler mais a Bíblia e eu comecei a buscar viver uma vida de busca de santidade eu fiz uma bela e profunda conversão confissão e eu mudei a minha vida e comecei a participar das coisas de Deus aquela noite alguma coisa aconteceu e eu não sabia explicar o porquê mas eu lembrava que foi naquela noite que começou a minha conversão quando tudo mudou depois de muitos anos um dia eu estava conversando com a minha mãe e a minha mãe me falou assim sabe meu filho não sei se você lembra de uma noite em que você estava com a sua namorada e você pediu para o seu irmão dormir fora de casa na casa de um dos tios eu lembro falei com ela lembro mãe foi uma noite que aconteceu tudo estranho e naquela noite eu levei minha namorada para casa e eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo minha mãe me disse sabe para onde foi o teu irmão eu disse não deve ter ido para a casa de uma das minhas tias eu lembro que depois eu nem perguntei onde ele dormiu minha mãe falou teu irmão não foi para a casa de uma das suas tias teu irmão não foi para a casa de um amigo dele sabe para onde foi o teu irmão eu disse não mãe eu não sei para onde foi o meu irmão e a minha mãe me disse teu irmão saiu da tua casa e foi para a catedral de Nossa Senhora da Boa Viagem em Belo Horizonte onde existe a adoração perpétua ele passou a noite em adoração porque ele via a angústia do teu coração e ele via que o teu coração não era feliz e ele sabia que só Jesus podia dar alegria para o teu coração e naquela hora seu irmão foi para a catedral e ele passou a noite inteira sem dormir diante de Jesus eucarístico rezando por você pedindo a graça da sua conversão pedindo para que você mudasse de vida e amasse a Jesus como ele amava pedindo que você reconhecesse a Jesus e fosse feliz como ele era feliz naquela hora eu comecei a chorar quando a minha mãe dizia porque eu não sabia o que tinha acontecido até aquele momento eu estava longe do meu irmão eu liguei para ele e eu falei foi culpa sua e ele disse o que eu fiz de novo eu falei foi culpa sua foi culpa sua que eu encontrei a Jesus porque naquela noite você passou a noite inteira rezando por mim diante de Jesus eucarístico e eu consegui ser um consagrado hoje um cristão de fé porque houve alguém que fez a terceira prática mais poderosa do mundo que é rezar por alguém que se ama diante de Jesus eucarístico com perseverança e a minha graça aconteceu a minha graça aconteceu porque houve o meu irmão que rezou por mim não diga que tem um caso perdido na sua família não diga que tem um caso perdido na tua casa não tem caso perdido para Jesus Jesus é especialista em casos perdidos foi assim com Mateus o cobrador de impostos foi assim com Santa Maria Madalena foi assim na história da igreja por exemplo com Santo Agostinho foi assim com São Camilo de Leles foi assim com tantos convertidos e convertidas que na história da igreja eram dados como casos perdidos mas houve alguém que rezou e rezou diante de Jesus na adoração houve alguém que rezou e clamou as graças por isso você hoje está aprendendo as três armas especiais a palavra pode convencer no início mas depois a oração perseverante alcança a maior parte dos milagres mas para alcançar aquele milagre profundo da conversão de alguém por exemplo que estava com o coração tão duro como o meu a oração junto com a adoração pode tocar os corações imagina agora qual é a tua causa mais difícil de oração imagina agora e coloca diante do teu coração qual é o teu pedido de oração ao Senhor o que que você tem rezado tanto quantas vezes você já falou quantas vezes você já rezou o rosário nessa intenção quantas vezes você já buscou o Senhor você veio na quinta de adoração você rezou as lives de adoração mas você ainda não alcançou deixa eu te dizer reza com perseverança diante de Jesus eucarístico que essa graça vai chegar eu insisto Deus não demora ele capricha e o teu coração ainda está com falta de fé peça essa graça de uma fé profunda unida a Jesus eucarístico essa graça vai chegar e essa graça vai chegar da forma como Deus quiser quando Ele quiser e se for para a tua salvação Deus vai te dar essa graça amém é fruto da tua oração eu sou um milagre pela oração do meu irmão diante de Jesus eucarístico a prova do teu amor pela pessoa que você ama é saber se você vai rezar por ela diante de Jesus eucarístico e persevera firme em oração e dobra os joelhos perante o Senhor e diz eu estou aqui como Ana Senhor que clamou e que insiste diante da tua presença é isso que o Senhor espera de você nessa noite Ele espera que o teu coração anseie por Ele Ele espera que o teu coração saia de uma vida longe dele e vá para uma vida junto dele em oração e em adoração esse milagre vai chegar e esse milagre vai chegar com força e com fé se você perseverar em oração vamos rezar juntos fica de pé há um trecho da Sagrada Escritura que disse assim o próprio Jesus quem disse pedi e recebereis batei e vos será aberto procurar e encontrareis e o Senhor fala de vários exemplos de pessoas que permaneceram na Bíblia insistindo em oração e alcançaram Ele fala do exemplo de Ana que nós ouvimos agora na Sagrada Escritura Ele fala daquela viúva que batia na porta do juiz e falava faz-me justiça faz-me justiça e ela insistia na oração e você já está aprendendo que nesta quinta de adoração você vai aprender a pedir com o coração e pedir insistentemente há uma promessa de Deus de que aquilo que você pede é alcançado se você pede com fervor e aquilo é para a tua salvação e para a salvação do teu irmão e Jesus disse para Santa Faustina no diário que a oração feita pela conversão de alguém é sempre atendida ainda que não seja agora Deus vai dar um jeito de até o fim alcançar aquela alma Santa Terezinha que a oração a oração é fiel e fervorosa e ela vai alcançar graças há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós e é o próprio Senhor quem diz pedi e recebereis é bom ouvir a palavra de Deus e que essa palavra vire agora a oração com autoridade você é capaz de alcançar vitórias você é um homem de fé uma mulher de fé diz o seu amém amém e diz comigo eu creio Senhor que aquilo que eu pedi junto com os meus irmãos perseverando em oração o Senhor vai alcançar eu creio no teu poder eu creio na tua misericórdia e eu confio em ti Jesus eu confio em vós mais forte Jesus eu confio em vós Jesus eu confio em vós por isso reza agora cantemos há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós é o próprio Senhor quem diz é o próprio Senhor quem diz pedi e recebereis mais uma vez reza isso há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós é o próprio Senhor quem diz pedi e recebereis nem o mal nem o mal irá resistir os mares os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres milagres neste lugar se eu orar reza povo de Deus se eu orar se eu clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus se eu orar se eu clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus se eu orar se eu clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus vai erguendo os seus braços agora eu te peço em nome de Jesus não se omita porque o Senhor derrama graças neste momento na nossa tarde nesta quinta de adoração levanta bem alto para tocar a mão do Senhor como se você fosse tocar a mão do Senhor lá em cima o teu braço erguido mostra o tamanho da sua fé e o tamanho da sua necessidade o meu irmão clamou com fidelidade pela minha conversão eu era um caso perdido porque eu estava distante do Senhor e eu perseguia o meu irmão e eu perseguia ele com insistência mas o Senhor deu ouvidos ao clamor do meu irmão porque eu de braços erguidos agora clamo também pelo teu milagre somos um só coração e uma só alma mais de mil pessoas aqui muitas pessoas acompanhando a gente em casa somos um só coração e uma só alma Santo Tomás de Aquino dizia aquilo que não é alcançado pela oração de um só é alcançado pela oração de muitos somos um só coração e uma só alma aqui rezando um pelos outros você reza e reza com força e o Senhor derrama essa graça se você reza de todo o coração nós vamos cantar mais uma vez essa canção mantenha os seus braços erguidos se você pode consegue é tocar o céu com fé e alcançar o milagre sair daqui com o milagre na mão porque eu creio Senhor que és um Deus do impossível que nos ouve e nos alcança há uma promessa que quer se cumprir em meu amor é o próprio Senhor quem diz é o próprio Senhor quem diz pedir e receber há uma promessa e é pra você filhos há uma promessa que quer se cumprir em meu amor é o próprio Senhor quem diz é o próprio Senhor quem diz pedir e receber declara com fé nem o mal irá resistir nem o mal irá resistir os mares irão se abrir os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres milagres neste lugar se eu orar se eu orar se eu clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus se eu orar se eu clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus canta se eu orar se eu orar não resistirão ao poder de meu Deus mais uma vez se eu orar se eu orar se eu clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus se eu orar se eu clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus se eu orar se eu clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus e o Senhor toca o coração de um jovem que está preso num quarto o Senhor toca com força o coração deste jovem que não sai porque este jovem está preso pelo vício dos jogos e ele fica lá e não sai de casa você já falou tantas vezes você já rezou mas agora você está tocando as suas mãos nas mãos de Deus e Deus está indo lá naquele quarto está tocando o coração daquele jovem há uma mãe que reza por uma filha a sua filha sai demais à noite a sua filha vive em festas em baladas e você pediu Jesus toca o coração da minha filha você pediu entre lágrimas Jesus a graça que eu te peço é pelo coração da minha filha que está distante de ti e você rezava filha com fidelidade como Ana e o Senhor vai alcançar uma mudança do coração da sua filha já agora no mês de fevereiro você vai começar a ver a mudança e até o final do ano a sua filha vai voltar a ir à missa todo domingo e a sua filha vai ser uma mulher de Deus toma posse dessa graça e há ainda um homem que reza com fidelidade pedindo a restauração do seu casamento a sua esposa saiu de casa e o teu coração até então está triste você se tornou um homem de oração você sabe que não foi um marido perfeito que a tua esposa tem razão para ter saído de casa mas você mudou de vida e você pede só uma segunda chance para mostrar que você é um novo homem toca a sua mão agora no coração de Jesus e declara que você é um homem de fé mais uma vez eu te peço você que pede um milagre grande um milagre grande você veio hoje a essa quinta de adoração você reza conosco de casa do trabalho do trânsito onde você estiver e você pede esse grande milagre Jesus disse muitas vezes seja feito conforme tu creste seja feito conforme a tua fé seja feito conforme tu acreditaste pois seja feito conforme a nossa fé e nós declaramos todos juntos mais uma vez que nenhum mal irá resistir declara junto com o Renilson com força com fé isso nenhum mal irá resistir nenhum mal irá resistir os mares os mares irão se abrir quando a boca quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar se eu morar se eu morar se eu morar se eu morar